Vamos dar continuidade à nossa série comentando sobre o livro Império? Então clica em curtir, se inscreva e vambora para o vídeo! No vídeo anterior a gente falou sobre o processo histórico da formação desse modelo político, social e econômico do Império. A gente falou sobre a formação do conceito de soberania na Europa e como esse conceito de soberania sustentou o modelo do imperialismo. No século XIX já estava formado todo o pavimento para o que veio a ser o imperialismo. A gente tinha toda uma sustentação dessa ideia de soberania na Europa, toda uma noção de formação de nação, de povo, uma noção de eu e de outro e também havia uma expansão do capitalismo. E a expansão do capitalismo fez com que cada vez novos mercados se tornassem necessários. Ou seja, começou a haver uma expansão dentro da Europa, chegou a um ponto em que a expansão dos capitais já não eram mais comportados pela Europa e era preciso pensar em mercados fora. E aí há uma aliança política e econômica, tanto do poder econômico quanto do poder político, para que essa expansão viesse a acontecer. E essa expansão aconteceu pela África, pela Ásia e aí a gente tem a constituição do imperialismo como uma noção clássica de relações políticas, em que alguns países europeus exerciam todo o seu poderio, tanto político, como militar, como econômico, ao redor do mundo. Ao mesmo tempo em que a Europa foi expandindo esse seu poderio, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos começaram a se consolidar com uma nova potência. Ao longo do século XIX, como os Estados Unidos iam promover no seu desenvolvimento econômico e industrial, ele também começou a promover a sua política externa. E boa parte dessa política foi pensada em torno da chamada doutrina Monroe. A doutrina Monroe visava uma espécie de protecionismo dos Estados Unidos com relação a todos os outros países da América e essa já era uma forma desse país firmar o seu papel dentro da política internacional, se colocar como um protetor dos países da América, tanto é que apoiou a independência desses países. Ao mesmo tempo, estabeleceu uma política de defesa sobre todos os países para impedir o avanço da Europa em cima desses seus novos aliados, digamos assim. Então, os Estados Unidos chegaram no século XX, já com um desenvolvimento econômico bastante forte e com uma política que dava um primeiro passo para o seu modelo imperialista que veio a se constituir ao longo do século XX. A soberania dos Estados Unidos, a nível econômico, se deu na esteira dos eventos da crise de 1929. Com a crise de 1929, surgiu a política do New Deal e com essa política do New Deal, os Estados Unidos passaram a ter uma política social mais forte, uma intervenção do Estado na economia de uma forma mais presente. Da mesma forma, na Europa, o pensamento do John Maynard Keynes também começou a se tornar mais forte, pregando, da mesma forma, um Estado mais interventor, um Estado que gastasse mais e que muitos também costumam chamar de um Estado de bem-estar social, um Estado que seria provedor de serviços com saúde, educação, etc. Também como consequência da crise de 1929, ocorreu o Acordo de Brenton Woods. O Acordo de Brenton Woods foi fundamental para que os Estados Unidos se consolidasse com a maior potência econômica do mundo e fizesse com que todos os países ao redor tivessem que orbitar em torno dele. Com o Acordo de Brenton Woods, o dólar passou a ser a principal moeda do planeta e toda a economia do resto do mundo ia se gerar em torno do dólar. Todo o dinheiro do mundo seria conversível em dólar. Então, o dólar passou a ser um padrão fixo para toda a economia do mundo. E esse modelo de economia durou de 1944, 1945, o Acordo de Brenton Woods é de 1944, e durou até a década de 1970. Foi uma série de eventos que vieram a acontecer a partir do final da década de 1960, que fez com que o imperialismo clássico viesse abaixo e o império viesse a surgir. No campo econômico, duas crises muito fortes abalaram a estabilidade desse modelo de Brenton Woods no final da década de 1960. Uma delas foi em decorrência da Guerra do Veitinã, que fez com que os Estados Unidos tivessem um grau de gasto público muito alto e isso fez com que houvesse também uma inflação muito forte. Como toda a economia do mundo gerava em torno do dólar, um excesso de gasto dos Estados Unidos se convertia em inflação, então a inflação do dólar virava uma inflação do mundo inteiro. Isso gerou um efeito dominó por todos os países e acabou que esse padrão do dólar como a principal moeda do mundo veio abaixo. Já esse acordo de Brenton Woods deixou de valer. Outro fato econômico também foi a crise do petróleo da década de 1970, que abalou boa parte da economia mundial. Junto a isso, ocorreu também uma forte crise de endividamento dos países e todo esse processo econômico fez com que o pensamento neoliberal viesse a suplantar o pensamento do Keynes. E esse pensamento neoliberal se concretizou enquanto política, enquanto políticos eleitos, com a Margaret Thatcher na Inglaterra e com Ronald Reagan nos Estados Unidos. Com o liberalismo econômico, então, a ideia de Estados interventores, de Estados que protegiam as suas economias veio abaixo. Isso, então, fez com que as barreiras econômicas que existiam para a expansão do capital começasse a cair. Ou seja, isso fez com que o capital passasse a fluir ainda com a maior facilidade, com que o mercado se tornasse cada vez mais livre e houvesse uma força maior em cima das relações do capital. E isso também acaba colocando uma certa fraqueza em cima dos Estados. Se um país colocava barreiras econômicas, por exemplo, contra importações ou contra investimentos externos para proteger essa economia local dentro de um modelo liberal, esse tipo de prática vem abaixo. E assim, o poder do capital em relação ao poder dos países se torna maior. Então, com isso, a gente vai ter alguns dos elementos que a gente comentou lá no primeiro vídeo, que foi um capital mais livre, um capital cada vez mais globalizado, alcançando cada vez mais áreas do mundo. E também essas instituições políticas dos países perdendo força em relação à força do capital. Outro processo político que ocorreu também, isso aí por volta de 1950 e 1960, foi o fim do colonialismo, quando as antigas colônias europeias começaram a conquistar as suas independências e começaram a fazer parte do jogo político. Aí a gente pode pensar nos países da África, nos países da Ásia, esses países pouco a pouco começaram também a se fazer mais presentes na política global. No meio desse processo, a gente tem, então, o fortalecimento daqueles países que eram chamados de terceiro mundo. As economias de terceiro mundo, as economias em subdesenvolvimento, padrão no qual o Brasil se encontra, começaram a ganhar mais força durante esse período. Então, se a hegemonia no imperialismo se dava por alguns países europeus e mais tarde, como os Estados Unidos, nesse grupo, a partir desse período, essa força dos países emergentes começou a solapar toda essa hegemonia. Isso fez, então, com que esse poderio do imperialismo começasse também a enfraquecer. E isso deu espaço para uma nova forma de relação. Uma relação que não é sustentada mais em torno da política, que não é mais sustentada em torno de uma intervenção militar, mas que é sustentada por outras maneiras, como, por exemplo, pela pressão econômica, através de mecanismos para você prejudicar a economia de um país, ou então, através da força da cultura, de uma imposição cultural. Assim, a gente tem mais um elemento que veio a constituir o império, que é a perda da hegemonia de muitos desses países e um poder que se tornou um tanto quanto mais difuso, quanto mais dividido entre as diversas nações do planeta. Um outro elemento que foi muito importante para a formação do império dessa época foi o desenvolvimento das tecnologias da informação. Com a transmissão de informações de uma forma cada vez mais ágil, de uma forma cada vez mais dinâmica, e acabou ocorrendo uma mudança tanto na forma como funciona esse mercado de capitais, esse mercado de investimentos, como também na forma como é movido o mercado de trabalho. Os capitais se tornaram muito mais fluidos. Para uma pessoa, hoje em dia, investir, pegar um dinheiro que está no Brasil, investir na Índia, na Tailândia, basta um clique no computador. Então, o vai e vir de capitais se tornou muito mais fluidos. As barreiras se tornaram menores e também a velocidade de comunicação se tornou muito maior. Então, aí a gente tem mais um elemento também sobre a questão dos capitais que vão e vêm com muito mais facilidade e existe uma maior dificuldade até de algum governo, de alguma política conseguir controlar esse fluxo. Da mesma forma, com a tecnologia da informação mais avançada, o próprio modelo de trabalho também começa a sofrer essas influências. A gente vive a chamada sociedade de informação e todo o trabalho, hoje em dia, é movido por isso. Fábricas têm sua produção movidas por computadores. Muitos métodos de trabalho são realizados através do computador. A gente pode pensar agora nessa pandemia em que o home office se fortaleceu o quanto que para se produzir a distância é algo muito simples nos tempos atuais. E isso ataca naquele outro ponto que a gente falou, que foi a questão da territorialidade. O mercado de trabalho ficou também mais fluido em questão de territórios. pessoas vão, vem, então toda a relação de trabalho daquela forma clássica como existia na época do imperialismo, que era o trabalho industrial, que era um modelo taylorista, tudo isso também acabou sofrendo uma forte mudança nessa época do império. Assim, a gente tem todo um processo de mudança que aconteceu no poder global a partir de todas essas mudanças na década de 1970. No final da década de 1980 veio mais uma mudança que consolidou esse formato do império que foi a queda nas economias socialistas. Isso fez com que o capitalismo passasse a ser um modelo econômico dominante e que as antigas nações socialistas também passassem a se integrar nesse modelo capitalista. A dualidade que existia entre a União Soviética e Estados Unidos acabou. Os Estados Unidos se tornou a nação hegemônica ao mesmo tempo em que a sua hegemonia acabou solapada por tudo isso que a gente veio falando ao longo desses vídeos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre alguns outros elementos que o Antônio Negri e o Michael Hart citam no livro que a gente ainda não comentou ao longo desses três vídeos. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. que vocês tenham gostado. que vocês tenham gostado. que vocês tenham gostado. que vocês tenham gostado. que vocês tenham gostado.